Pronto, você já teve alguma ideia? Ah, sei lá, tem que ser um figurino bem legal É, a gente que vai escolher? Ah, não sei, a gente pode dar ideia, né? Ai, eu amei essa função Eu também Oi meninas, eu sou a Bianca Paiva E eu sou a Nina E aqui é o Mundo da Menina E pra quem ainda não tá sabendo A gente tá formando uma banda Vai ter dançarina, vai ter cantora E claro, a produção, porque sem produção não vai ter banda A gente é do figurino Que eu amei Eu também amei E a gente ainda tá escolhendo as integrantes da banda, hein? E já tem gente mandando os links dos vídeos de talento aqui pro canal Tá bem concorrido Então se você se interessou, vê aí na descrição do vídeo pra você participar também Tá, agora vamos trabalhar Vamos Bianca, olha esses óculos Maravilhoso Olha esse colete Não, nada a ver, né? Pelo amor de Deus Tá, vamos pra outra É, sertanejo não rolou não Por que que eu tô com esse guarda-chuva? Esse definitivamente não Ai, esse ficou lindo, né? Também achei Mas a nossa banda vai ser pop? Claro, pop total, né? Tá, então eu acho que é isso Vamos levar pras meninas? Vamos, mas calma aí Meninas, se inscrevam no canal pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá acontecendo na banda do mundo da menina E se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo E o nome? Da banda? É Ainda não tem Vamos Obrigado, bateu brasque Tchau 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 Tchau